Hoje viemos até a cidade de Botucatu para saber mais sobre a capacitação Empreenda. Vamos ver como esse projeto pode ajudar os empreendedores da região. Trazemos para Botucatu e região a mais nova metodologia empreendedora do Sebrae São Paulo, a capacitação Empreenda. O Empreenda é uma solução que trabalha o processo empreendedor. Dividido em 40 horas durante uma semana, o participante tem a oportunidade de validar uma ideia, modelar um negócio ou aquele que já tem uma empresa, ele pode inovar e até se reposicionar no mercado. O Empreenda tem três etapas. Qual seria a primeira fase? A primeira fase é o pré-curso, onde o participante recebe o material de maneira online e esse material vai conhecer um pouco mais o que será trabalhado durante a semana presencial. Ele vai se familiarizar mais com o conteúdo. A segunda etapa é o curso presencial, que ocorre no Sebrae. São esses 40 passos do processo empreendedor que serão trabalhados durante essa uma semana. E a terceira etapa é a consultoria. São três horas de consultoria, duas horas presenciais no Sebrae e uma hora que pode ser feita por telefone, por Skype ou qualquer outro canal digital. Me ajudou a organizar a linha de raciocínio mesmo, de todos os serviços que eu queria oferecer. Mudou muita coisa, desde uma besteirinha como, por exemplo, o nome de um serviço que eu ia oferecer, até os serviços em si, algumas coisas que eu tinha na cabeça e que a gente descobriu que não ia funcionar, outras que surgiram de ideias mesmo durante o curso. Então, formatou praticamente todo o meu negócio hoje. Ele me deu ferramentas para que eu possa realmente me aperfeiçoar como um ser humano e como profissional e como empreendedora. O curso é totalmente dinâmico e ele foge daqueles conceitos teóricos e faz com que as pessoas realmente coloquem a mão na massa, saindo a campo, tendo que conversar com o seu potencial cliente ou conversar com o seu cliente para ver se a sua ideia é aceita por esse potencial público. Com essas informações coletadas a partir dessa pesquisa de campo, o participante volta para o escritório do SEBRAE e reúne todo esse tipo de informação para continuar os próximos passos do projeto. Então, é uma metodologia inovadora, onde o processo empreendedor acontece com a participação do cliente, desenvolvido junto ao cliente, entendendo o que realmente ele necessita. Então, como nós falamos de metodologia, o SEBRAE utiliza uma metodologia chamada de FLOW, que faz com que o participante realmente se comprometa com o desenvolvimento da ideia, entendendo os desafios que ele vai ter que superar e desenvolva ali algumas competências para que ele consiga seguir no processo chegando nos 40 passos. E quais as ferramentas que o SEBRAE preparou junto a essa metodologia para o empreenda? São utilizados pesquisa de mercado, onde realmente nós temos que ir a campo, conversar com as pessoas, a modelagem de negócios, onde a gente usa o Business Model Canvas para entender como a empresa vai funcionar e qual a relação que uma coisa tem com a outra, em relação a custos, como eu me relaciono com o cliente, que materiais eu preciso, que recursos eu preciso. Usa-se uma metodologia chamada Design Thinking, onde nós precisamos olhar o consumidor ou a sociedade de uma nova forma e entender realmente quais são os reais problemas para que a gente possa desenvolver soluções inovadoras. Então você que tem interesse de participar de uma capacitação de um curso com metodologia totalmente inovadora, inclusiva, realmente colocar a mão na massa, desenvolver aí a sua ideia, analisar a viabilidade, validar o seu modelo de negócio ou até se reposicionar no mercado, trabalhar aí a inovação, o empreenda é uma grande oportunidade. O SEBRAE Butucatu está fazendo várias palestras de apresentação na nossa região. É uma oportunidade para que você conheça um pouco mais sobre o empreenda. Caso você não tenha a possibilidade de vir numa palestra, nós também no escritório ficamos à disposição para atendê-lo. O escritório do SEBRAE em Butucatu fica na rua Dr. Costa Leite, 1570, fica no centro. Nosso telefone de contato é o 14 3811 1710, ramal 4. Esperamos todos vocês para esse desafio empreendedor. O SEBRAE em Butucatu está fazendo várias palestras de apresentação na nossa região.